Bom, vamos fazer uma transmissão aqui, eu, o Jean, o Anderson Santos Beleza? Vamos ver se essa dupla vai... Ah, eu vou, quero só ver se você tá na primeira fila, hein? Vai, vou começar, hein? Vamos lá Isso aqui, ó, vai Jean Quando eu acordei pela manhã Senti o perfume que ia muito, muito bem, eu não senti Vamos embora, vai! Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia E eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tanto amor, nada mais sei de nós Porque morremos abraçados O desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delito do desejo Nem um pouco mais Dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa ocorra E esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados Do desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Eita, Goiás Pode parar já Vai parar se gravar já Vai gravar mais uma ou não? Uma só Por enquanto é só É, para depois ouve A gente vai ensaiar melhor Aí vai ficar mais daorinha pra vocês Mais música Não só uma Várias, várias, várias Vou concluir aqui então Falou